E aí rapaziada, mais duas AC44i zeradas aí pra rumo, estamos aqui no trecho da estrada de ferro Aqui em Raiz da Serra, os que chegaram hoje 9870, 9871, estão sendo levadas aí pra Piaçaguera, onde vão aguardar aí a LL pra poder arrumar a LL, buscar né, aqui em Piaçaguera Show de louco